Nós abrimos essa edição do Jornal da Record com uma reportagem exclusiva. Ela mostra trechos da confissão do vice-presidente do Conselho de Direitos Humanos de São Paulo. Em depoimento, o conselheiro disse que recebia dinheiro de uma facção criminosa que age dentro dos presídios. Ele está preso e hoje foi afastado do cargo. Se a polícia e o Ministério Público já suspeitavam, agora tem certeza. Além de mostrar a relação ilegal entre advogados e detentos da principal facção criminosa do Brasil, as prisões dessa semana também levaram a vestígios da movimentação financeira da quadrilha e ainda confirmaram um escândalo que está nas páginas deste depoimento. José Carlos dos Santos era o vice-presidente do CONDEP, instituição criada para defender os direitos humanos no Estado. Ao invés disso, o conselheiro defendia interesses do crime organizado. Veja o que ele disse à polícia, que enviou denúncias contra o governo paulista a cortes internacionais, uma delas sobre a mistura de cacos de vidro na refeição dos presidiários. Tudo falso. Também fornecia dados sigilosos do Conselho aos líderes da facção. Os advogados da quadrilha esperavam que ele influenciasse a decisão de desembargadores dentro do Conselho. Para isso, o vice-presidente recebia uma mesada de R$ 5 mil, que podia chegar a R$ 8 mil, quando ele promovesse audiências em favor dos presos da facção. Perguntado até quando ele recebeu o dinheiro, disse que até a data do depoimento, ou seja, ontem à noite. A serviço de uma organização criminosa, ele recebeu aumentos nessa contribuição. O Ministério Público vai pedir a prorrogação das 36 prisões já cumpridas. Os 14 líderes da facção começaram hoje a ser interrogados sobre o assunto. Cinco advogados ainda estão foragidos.